Bom dia a todos, eu cumprimento a mesa diretora no nome do excelentíssimo presidente, cumprimento também aos meus colegas, deputados presentes, cumprimento também o povo, representantes do povo aqui no auditório dessa casa. Me sinto honrada em usar essa tribuna pela primeira vez e gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, Deus que é a minha base, Deus que me deu essa missão de estar aqui representando o meu querido povo de Pernambuco, a família pernambucana. Gostaria de agradecer também a minha família, que é a minha base, o meu sustento. E agradecer também aos meus eleitores 50.789 votos de confiança depositados em mim para representá-los nesse mandato. Mandato que será marcado pela fiscalização. Eu quero aqui afirmar que estaremos nos órgãos públicos, estarem nos ambientes escolares, nos hospitais, para que os direitos legítimos conquistados pelo povo lhe sejam assegurados. Mandato meu também que será marcado pela prevenção e pelo combate ao uso de drogas. Nós estaremos também nas escolas com equipes especializadas para que os nossos jovens não venham a conhecer esse mundo tão sujo que é o mundo das drogas. Também lutarei por incentivos, incentivos para as clínicas e os centros de recuperação de dependência química do nosso Estado. Mandato que será marcado por uma luta para que o meu povo, a família pernambucana, tenha direito a uma saúde digna, melhorias para os profissionais de saúde, em especial atenção às pessoas, pacientes com doenças raras, com síndromes raras. E falando em saúde digna, eu quero registrar aqui que no último dia 7, nessa última quinta-feira da semana passada, eu pude ver pessoalmente a precariedade em que se encontra a maior unidade de rede de saúde pública do nosso Estado, o Hospital da Restauração, que se encontra na artéria do nosso Recife. Vi naquele lugar decadente o quadro, o retrato da saúde pública do nosso Estado, que ficou marcado com aquele desabamento da enfermaria 506. Eu estive pessoalmente lá e pude conferir de perto a situação caótica que aqueles pacientes viveram, conversei pessoalmente com os pacientes, aquele momento ficou marcado. Aquele hospital, ele vive um verdadeiro cenário de guerra, superlotação. O nosso povo pernambucano, os pacientes acomodados nos corredores, expostos ao sol, expostos à sujeira, também pude constatar ali falta de materiais básicos para o atendimento correto dos doentes. E isso não apenas no Hospital da Restauração, mas nos hospitais em que eu tenho percorrido do nosso Estado. Getúlio Vargas, no IMIP também. Dia desses estive no IMIP e uma enfermeira me chamou nos bastidores e disse, deputada, nos ajude, agora mesmo eu acabei de tirar do meu bolso 15 reais para comprar um Prédio Sim, que é um medicamento básico para o meu filho. E a enfermeira tirou do seu bolso e comprou aquele medicamento para uma criança. Hospital Getúlio Vargas. Acabei de receber fotos de pessoas minhas lá dentro. Pude constatar também o verdadeiro descaso à saúde pública naquele hospital. Os pacientes não estão na maca, nos corredores, estão no chão, sentados em papelões e ali tomando soro. Pessoas declaram nas minhas redes sociais e estão lá para quem quiser ver. Pessoas que viram pelos corredores ratos, nos banheiros, escorpiões. Estive no Hospital da Restauração e fui abordada por um segurança que não me permitiu continuar filmando, porque tão grande é o descaso ao nosso povo, à nossa família pernambucana, que não pode ser mostrada em uma rede social. E eu estive lá com o meu celular, fui abordada e o segurança me intimou a apagar as imagens. Mas eu não apaguei as imagens porque eu estou no exercício da minha função. O povo me elegeu para fiscalizar e quero dizer aqui que fiscalizar será uma das marcas do meu mandato. Eu quero aqui abrir uma parte para o nobre deputado Anderson. Deputada Clarissa Tessio, fiz questão de estar aqui na parte, como é o primeiro pronunciamento de V. Exª, para nos colocar também ao lado da senhora, que faz parte do nosso partido, do PSC. Então, a parte aqui, ele vem com esse propósito de dar as boas-vindas também. Sou estreante como V. Exª, mas tive uma passagem na Câmara Municipal e sei da energia e da vontade que V. Exª vem para exercer seu mandato, sendo usando a tribuna, fazendo as fiscalizações, que também é o papel da oposição. Hoje nós estamos em caminhos diferentes, tanto eu como Antônio Fernando e Guilherme Uchoa Júnior na base do governo, V. Exª na oposição. Mas esse respeito, ele é exercido, inclusive, internamente no nosso partido, compreendendo o posicionamento de cada um. E, dessa forma, nós vamos, sem dúvida nenhuma, desempenhar o nosso mandato da melhor maneira possível. E por isso que eu estou aqui fazendo esse registro, que conta conosco também, nas dúvidas, nas ansiedades e também nos projetos de planejamento que achar conveniente ter a nossa participação, nós estaremos sempre de mão estendida para a V. Exª, em nome também do nosso partido e da nova geração que está inaugurando esse momento também aqui na Assembleia. Então, parabéns e conta conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Anderson. Também concedo a parte ao deputado Antônio Coelho. Deputado, é uma alegria poder contribuir aqui, modestamente, ao seu belo discurso. Queria, primeiramente, parabenizar a V. Exª por sua belíssima vitória, pelos mais de 50 mil votos que você conseguiu na última eleição. E falar que você já se destaca como uma referência de atuação aqui dentro desse Parlamento, de lutar pelos esquecidos, de lutar por aqueles que mais precisam. E conte comigo, em mim, você sempre vai ter um amigo quando você for fiscalizar. É um absurdo que uma deputada estadual seja barrada no exercício de seu mandato. Então, pode ter certeza que juntos iremos militar por uma posição forte para que a gente melhor possa merecer a confiança do povo do Pernambuco. Meus parabéns. Muito obrigada, deputado Antônio. Deputado Marco Aurélio. Deputada Clarissa, eu queria também me unir aos meus outros companheiros que me antecederam, os apartiantes. Parabenizar a V. Exª pela sua eleição. Certamente, V. Exª fará um trabalho muito importante aqui nesta casa. Obrigada. Mas queria me referir à questão que V. Exª relatou quando esteve lá no Hospital da Restauração para exercer o seu trabalho como deputada. E um vigilante, por qualquer razão. E a senhora me falava mais cedo de que, inclusive, ele chegou a tocar na senhora de forma ríspida. Eu gostaria de lembrar a todos os deputados desta casa que nós, no exercício de nossa função, nós podemos entrar em qualquer lugar público referente às questões e aos órgãos estaduais. Por exemplo, o que nós não podemos fazer, evidente, é se a gente quiser chegar em um hospital e querer entrar em uma UTI. Porque aí a gente estará colocando em risco a vida daqueles que, porventura, estiverem naquele momento lá, pelas razões óbvias que nós já sabemos. Mas se nós quisermos chegar, seja em um hospital, seja em um colégio, seja em uma barragem, seja em qualquer órgão estadual, nós, como deputados, nós somos assegurados por lei, e para isso existe a Constituição Federal, para isso existe a Constituição Estadual, para isso existe o Regimento da Casa, para isso existe uma série de leis e de outras resoluções, no sentido que nos dá amplos poderes para que nós possamos exercer o nosso papel. Então, o papel da oposição, evidentemente, não pode ser empatado. E nem nenhum deputado, mesmo sendo da base, desde que nós não tragamos risco ou qualquer dificuldade para aquele órgão naquele momento. Portanto, eu quero me solidarizar com a Vossa Excelência e dizer, inclusive, que amanhã, como combinado, nós estamos saindo em blitz, a blitz da oposição, que nós não iremos divulgar para uma questão estratégica para onde nós estamos indo. Estamos indo todos os deputados que compõem a oposição e iremos exercer, portanto, as nossas prerrogativas com educação, com urbanidade, mas, evidentemente, que nós não poderemos e nem deveremos ser barrados para exercer o nosso dever, que é defender o povo de Pernambuco. Muito obrigado. Obrigada, deputado Marco Aurélio. E, desde já, parabenizar toda a oposição pela excelente iniciativa, reforçando aqui o que disse o deputado Marco Aurélio, nosso líder, estaremos saindo aqui na frente da Alep com a blitz e oposição na rua. E vamos estar fiscalizando escolas, hospitais, enfim, órgãos públicos, e vamos estar cumprindo o nosso dever. A parte ao nosso deputado Antônio Morales. Eu queria dar boas e dar clareza. Obrigada, deputado. Nós temos um vínculo quase familiar. Desejar boa sorte a ela aqui no mandato dela. E, sem dúvida nenhuma, ela está aportando uma área muito difícil, que é a área de saúde. Nós temos dificuldade no país todo. Se a gente ligar a televisão, a gente vê dois assuntos, segurança e saúde pública. A gente vê como a maioria dos hospitais públicos, eles estão vivenciando esse momento. O que eu queria colocar aqui, eu acho que essa questão tem que ser debatida na casa, mas é importante, Clarice, que a gente olhe por um outro lado. Inclusive, eu queria marcar um dia para que a gente fizesse realmente uma visita em outro local. Se a gente for no viaduto, ao lado daquele shopping center ali do Tacaruna, pela manhã a gente vai encontrar mais de 100 ônibus e umas de 100 vans. No mesmo momento, se chegar aqui na Mário Melo, vai ter mais uma infinidade de quantidade de ônibus. O que é que está havendo? As prefeituras não cumprem, infelizmente, o que era para ser feito, a saúde básica. Eu digo pelo meu município que fazia cirurgia duas vezes por semana. Hérnia, apêndice, essas cirurgias mais simples. Hoje não faz uma. Eu estou colocando lá, mas isso vem ocorrendo no estado todo. O que é que está havendo? Está havendo que hospitais, que eram hospitais de emergência, para atender demanda de alta complexidade, são hoje entulhados de pessoas que vêm diariamente do interior, porque não tem o mínimo para serem atendidos lá. Então, é importante que, quando a gente tem essa visão, a gente tenha uma visão de realmente verificar o que é que está acontecendo. Eu acho que, se impediram a deputada de entrar no hospital, erraram. Eu entendo até que a questão da filmagem tem que ser feita com muita responsabilidade, porque você está filmando pessoas e a gente não sabe se aquela pessoa gostaria de aparecer da forma como eles se encontram lá. Isso aí é preciso ter muito cuidado nessas filmagens e responsabilidade. Agora, eu acho que essa é uma discussão bem mais ampla. A gente tem que ter um cuidado muito maior. Estou contando o que eu vi. Não, está correto. Esse é o papel do parlamentar. E parabenizá-la por esse trabalho que, V. Exª, você está fazendo aí no início do seu mandato aqui na Assembleia. Eu lhe desejo muita sorte. Obrigada. E pode contar aqui com a nossa amizade aqui. Não tenho dúvida, deputado. E naquilo que a gente puder ajudar para que você possa ser bem-sucedida e corresponder aí à confiança de 50 mil pernambucanos que lhe colocaram aqui. Parabéns. Muito obrigada, deputado. Deputado João Paulo. Deputada Clarissa, primeiro eu gostaria de parabenizá-la pela sua presença hoje aí e reconhecer que esse é um papel da oposição, de fiscalizar um governo em todas as suas instâncias e ir cobrando as devidas responsabilidades. Então, quero parabenizá-la. E acredito que a situação da saúde, como falou o deputado Antônio Moraes, é grave e é grave em todo o Brasil. E é grave, ainda por cima, a posição dos governos locais. Eu digo isso porque eu estive à frente da Frente Nacional dos Prefeitos do Brasil por dois mandatos e tivemos a oportunidade de acompanhar, mesmo no período, nós poderíamos dizer, de mais fartura, de prosperidade econômica, de desenvolvimento, de crescimento da economia, muitas dificuldades ainda dos governos municipais. seja pela ausência de uma reforma tributária para melhorar a arrecadação dos municípios, que há uma grande concentração na mão da União. Mas eu acho que nesse momento, deputado, eu acho que seria muito importante também o vosso reconhecimento pela, talvez, principal causa do agravamento da situação em que o país vive não só na saúde, mas no emprego, que é justamente a partir da tomada do poder da presidente Dilma, da entrada do Temer, e a situação agora se agravou ainda mais com forte corte de recursos em todas as áreas sociais do governo Temer. Então, nós temos que cobrar aqui do Estado, mas a nossa cobrança maior tem que ser em cima do governo federal e sua responsabilidade com o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e geração de renda. Porque nós sabemos que os municípios pernambucanos são municípios pobres e o Estado de Pernambuco também é um Estado pobre. Ok, deputado João Paulo. Muito bem, eu vou terminar, mas eu abro aqui para o meu querido representante de Oricuri, o deputado, representante do povo pernambucano, o deputado Antônio... Fernando. Fernando. Minha... Clarice, é importante você frisar seu papel de trabalho como oposição, de dar, fazer essas visitas. Essa questão, eu acho que é importante frisar que nenhum parlamentar deve ser impedido de entrar em qualquer que seja a repartição. Isso aí, eu acho que é importante frisar isso aí. Como já foi dito, o trabalho do parlamentar é exatamente isso aí. Em relação à saúde, Clarice, até realmente temos a questão de discutir a partilha dos valores para os Estados e municípios e para a própria União. Nós vemos que o sistema SUS está realmente falido, precisa ser melhor distribuído, e, com isso, exatamente, com o valor que está aí, pagando alguns hospitais, fica difícil. Mas é importante seu papel, a gente parabeniza. Nós estamos aqui, estamos nisso. Nosso partido está... É um partido, vamos dizer, independente, neutro. Tem três na situação e dois na oposição. Inclusive, você é a nossa líder, mas é... Sim. Então, a gente parabeniza você. E está solidário em relação... Eu acho que nenhum parlamentar deve ser impedido de entrar em qualquer repartição, principalmente estadual. Então, obrigado. Parabéns pelo belo trabalho. Obrigada, querido deputado. Inclusive, nós já solicitamos à casa um parecer jurídico para nós chegarmos em qualquer instituição e termos esse livre acesso, que faz parte da nossa atribuição como parlamentar. Querida amiga, deputada Priscila Krause. Deputada Clarice, eu gostaria de, primeiro, parabenizar a V. Exª pelo trabalho, dizer que é importante a gente ter uma bancada feminina tão plural quanto é a nossa sociedade, tão plural quanto é a nossa própria condição de mulher. A outra questão que eu gostaria de colocar é que, nesses anos, como deputada e como vereadora, infelizmente, o discurso e a prática dos governos que se colocam, eles são muito diferentes no que diz respeito à democracia, ao respeito ao papel que um parlamentar exerce, seja ele municipal, seja ele estadual. E o meu trabalho, todos esses anos, ele vem sendo... Tem algumas bandeiras muito específicas e uma delas é exatamente a bandeira da fiscalização, porque eu entendo que nós, deputados, independente de ser governo e oposição, claro que quando se é da oposição, isso tem uma ênfase maior, esse deve ser um trabalho que a gente faça cotidianamente. E eu sempre encontrei, deputada, dificuldades colocadas pelos governos para entrar nas repartições, embora esse seja, inclusive, um direito nosso, não apenas um direito, uma prerrogativa, mais do que isso, uma prerrogativa necessária para o cumprimento de nossa obrigação. Absolutamente. Os governos aos quais eu fiz oposição sempre colocaram dificuldades, dificuldades ao ponto de ameaçar, para chamar a segurança. Exatamente. De me fazer pagar na justiça por estar ali. Por não. Cada um vai pagar pelas suas responsabilidades. A sua responsabilidade é de dar dignidade a essas crianças aqui. Isso foi numa escola. O senhor vai pagar por isso também. Sim. Coisas que beiraram o absurdo. Mas eu queria pontuar uma questão que foi colocada aqui pelo deputado João Paulo, que me sucedeu numa parte, trazendo a questão da dificuldade na área de saúde ao processo que aconteceu de três anos para cá do governo Dilma. Não dá para a gente ter essa percepção. Nós tivemos dois governos do presidente Lula, praticamente um governo do e-mail da ex-presidente Dilma. E, nesse período, se agravou a defasagem da tabela SUS, que não teve os reajustes devidos e que é responsável pelo subfinanciamento da saúde. E era exatamente dentro do governo do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, da presidente Dilma, e que todas as mazelas do Brasil começaram há três anos. Então, o debate não é bem esse, não é bem assim. Os fatos não estão colocados e as mazelas não começaram três anos atrás. As mazelas se aprofundaram num período de tempo muito grande. E é essa realidade que a gente não pode fazer de conta que ela não existe. Se teve aí mais de uma década, bem mais, uma década e meia de governo do Partido dos Trabalhadores e que não conseguiu reverter. Pelo contrário, aprofundou o subfinanciamento. Quem aqui está nas prefeituras, quem tem ligação com os poderes executivos, sabe exatamente o que é que significa esse subfinanciamento da saúde. Faço minhas e suas palavras, deputada Priscila Krause. Novo deputado. Deputada Clarissa de Tess, eu quero, bem rapidamente, sei que já extrapolou o tempo, dizer da minha satisfação de ser o seu colega nessa casa. Obrigada. Imagina a alegria de seu pai, meu colega na Polícia Militar, de ver você aqui assumindo, recebendo o seu broche, ele mesmo colocando. Então, a gente, eu fico me colocando ali na posição dele, de pai e da felicidade. Parabéns pelos seus mais de 50 mil votos. Contem com minha disponibilidade para, da forma como eu puder, de ajudar no exercício do seu mandato. Tenho certeza que vai ser um mandato muito profícuo. Vossa Excelência começou muito bem. E quero me solidarizar. Lamento esse episódio. Acho que a Vossa Excelência foi tolida de um direito, de uma prerrogativa, que essa casa tem que fazer valer. Foi muito boa a vossa iniciativa de já pedir um parecer da nossa procuradoria. E aí faço um pedido que a Vossa Excelência, quando tiver de posse desse parecer, possa imprimir cópias e me entregar uma delas, que eu gostaria de guardar na minha pasta, na minha mochila, e para que não passe por esse constrangimento que a Vossa Excelência passou. E digo mais, se a Vossa Excelência quiser registrar isso, estabelecer isso, através de uma queixa, a Vossa Excelência conta com minha assinatura solidária nessa situação. Sucesso. Muito obrigada, querido deputado. Fico muito feliz com as suas palavras. E, para finalizar aqui, eu quero dizer que a realidade precisa ser mostrada. Eu vivo a verdade, sou cristã, sou conservadora, sou da verdade. E não acredito que a realidade, ela deve ser ocultada em nenhum momento. A realidade precisa ser mostrada. Sim, ser mostrada. e o povo se sente feliz em ver a realidade sendo mostrada. Eu acredito que nós, como parlamentares, precisamos sair do nosso gabinete mais vezes, sair de frente das pesquisas que são faladas aqui num discurso muito bonito, números, pesquisas que muitas vezes são infundadas, estatísticas, sair da frente disso tudo que não condiz com a realidade e ir para o meio do povo, sentir a dor do povo. Porque antes de nós sermos representantes do governo, nós somos representantes do povo. E precisamos, em primeiro lugar, antes de defender alguém, precisamos defender o povo. todas as vezes que eu vou ao consultório com as minhas filhas, eu olho para o consultório, porque eu tenho condições de pagar um plano de saúde, eu olho para o consultório muito limpo, um médico muito alegre nos recebendo, brinquedos para as minhas filhas brincarem, e eu digo assim, um dia eu creio que eu vou ver o meu estado de Pernambuco com a mesma condição que as minhas crianças recebem dentro desse consultório. Eu quero ver o meu estado dando essas condições para outras crianças, para as minhas crianças pernambucanas. Então, eu quero afirmar aqui em rápidas palavras para finalizar que eu me dedicarei e darei o melhor de mim para cumprir tudo que eu prometi em campanha, um trabalho sério, genuíno, em defesa da família pernambucana. Creio em Deus acima de tudo e a palavra de Deus, ela diz que quando os ímpios governam, o povo geme e quando os justos governam, o povo se alegra. Ímpio fala de impiedade, de falta de piedade, falta de amor ao próximo e o resultado desse gemido de dor do povo é a dor da injustiça, dos seus direitos negados. Mas, quando os justos governam, há uma alegria. Eu creio no governo dos justos, eu creio que o povo, e foi essa verdade que me trouxe aqui até esse parlamento, porque o povo está cansado de ímpios no poder, ímpios governando, fazendo leis e o povo tem sede de justiça, o povo tem sede de ordem e foi esse povo que elegeu o nosso presidente, Jair Mendes, com esse desejo de justiça, a sede de justiça. Estamos vivendo um novo tempo, não vamos desistir do Pernambuco e que Deus abençoe a todos. A sede de justiça, a sede de justiça,